A cidade é Tiroteio e Nova Canaã do Norte, deixa dois mortos e um ferido. Quem traz novamente as informações é Giovanni Júnior, o homem do chapéu. Fala, chapéu. Vamos lá, a cidade é Nova Canaã do Norte, a 680 quilômetros de Cuiabá, interior do estado do Mato Grosso, onde duas pessoas acabaram sendo alvos em frente a uma tabacaria de disparos. Disparos que acabaram aí vitimando duas pessoas e uma se encontra internada com 18 anos de idade. Morreram, morreram duas pessoas, Tiago Alves Miranda, 21 anos de idade e Adailton Rodrigues da Silva, conhecido como Batata Tatuador, de 32 anos de idade. Além de um jovem de 18 anos de idade que foi identificado como a terceira vítima e foi transferido para a Colíder, onde seu estado de saúde é considerado estável. A partir dali, o comando regional de Nova Canaã do Norte, com o comando regional de Marcelândia, identificaram quem seria o atirador e uma abordagem foi realizada. Para surpresa, acabaram prendendo esse rapaz que está na tela, o veículo utilizado na hora dos disparos que vitimaram dois e um ficou ferido, além do armamento que foi apreendido. Existe outro que estaria dando apoio para a situação, que está sendo investigado e é procurado pelas polícias civil e militar. Mas quem vai explicar para a gente é o Major Neto, diretamente lá do município de Marcelândia, onde foi realizada a prisão em menos de cinco horas após o fato. Na tela. Silvão, tá bem? Silvão, tá bem? Aline! 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 Matou? Meu Deus! Simone, me ajuda a botar ele dentro do carro! Me ajuda a botar ele dentro do carro! Polícia Militar, 15º Comando Regional, Peixoto de Azevedo, 3ª CIPM de Marcelândia, na data de ontem, abordou o suspeito que realizou dois homicídios no município de Canã do Norte e uma tentativa de homicídio na noite de sábado. Nova Canã fica aproximadamente 200 quilômetros da nossa regional. O suspeito foi identificado e com ele localizado a pistola, calibre 9 milímetros e 20 munições. Então, o suspeito relatou a equipe policial que foi o autor dos disparos que, infelizmente, acarretou na morte de duas pessoas e feriu uma terceira. Essa é a ação rápida e precisa dos valorosos policiais militares da 3ª CIPM de Marcelândia, 15º Comando Regional da Polícia Militar. Sadão de Bem, confie na Polícia Militar! De qualquer forma, parabéns a todos que estão envolvidos, tanto o Comando Regional da região de Nova Canã do Norte, um abraço aí para o Coronel Benedito, ao Tenente Coronel Alessandro e o pessoal também do Comando Regional da região de Marcelândia, onde temos aí o Major Neto que falou com a gente, além também do Coronel Mota, que está disponível sempre para explicações e elucidação do trabalho realizado por parte da Polícia Militar. Edivaldo? Agradeço.